Olá, boa tarde pra você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, aceitou o recurso apresentado por partidos contrários ao impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff e liberou a produção de perícias no processo de impedimento em curso no Senado. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Gabriel Seafrei. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde pra você, Erika, a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Bom, com essa decisão do presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff poderá ter acesso a laudos do Tribunal de Contas da União que questionam ações praticadas durante o governo dela e, com isso, então, pedir uma análise técnica desses laudos. Bom, essa análise será feita por consultores do Senado Federal em um prazo de 10 dias. Na semana passada, o mesmo pedido feito pela defesa de Dilma Rousseff foi negado na comissão do impeachment no Senado Federal. E nesta segunda-feira à noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, se reuniu com alguns senadores aqui no Supremo para tratar de procedimentos referentes ao processo de impeachment da presidente afastada. Vamos acompanhá-lo. O encontro ocorreu no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Foram até o STF os senadores Vanessa Graziotin, Paulo Rocha, Lindbergh Farias, Fátima Bezerra, Glaze Hoffman, José Pimentel e Humberto Costa. Além dos parlamentares, o advogado da presidente afastada Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, também participou da reunião. Os senadores conversaram com o ministro Ricardo Lewandowski sobre os procedimentos adotados pela defesa no processo de impeachment no Senado Federal e os recursos. Nessa etapa, o presidente do STF é o responsável por avaliar os pedidos feitos pela acusação e pela defesa. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou também que essas análises de possíveis provas também auxiliam os senadores a definirem de que forma votarão pelo prosseguimento ou não do processo de impeachment no Congresso Nacional. E destacou também que esse mesmo procedimento foi adotado no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello.